Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos então agora acompanhar mais uma parábola na nossa oração da noite. Um senhor, já de idade, chegou num consultório médico para fazer um curativo na sua mão, onde ele havia um profundo corte. Ele muito apressado, ele pediu urgência no atendimento, pois ele tinha um compromisso. O médico que o atendia, curioso, perguntou o que ele tinha de tão urgente para fazer. E o simpático velhinho disse que todas as manhãs ele ia visitar a sua esposa, que estava em uma clínica com mal de Alzheimer, muito avançado já. O médico, preocupado com o atraso do atendimento, disse Então hoje ela vai ficar muito preocupada com a sua demora, hein? E o senhor respondeu Não, ela já nem sabe quem eu sou. Há quase cinco anos que ela não me reconhece mais. Então o médico questionou Mas então, para que tanta prece e necessidade em estar com ela todas as manhãs, se ela já nem lembra mais do senhor, nem o reconhece? O velhinho então deu um sorriso e batendo de leve no ombro do médico, respondeu Ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é e eu a amo muito. Muito mais do que dar coisas aos outros, é preciso nos doarmos, nos dedicarmos, dedicarmos o nosso tempo, o nosso coração, o nosso amor. E o amor é entrega, o amor é doação. Pai nosso, que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então, você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Obrigado.